Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero passar algumas dicas para você conseguir floração na sua flor de maio. Olha que linda essa tolceira. Quem aí tem uma tolceira linda assim no cultivo, mas que não solta nenhum botãozinho? Quero mostrar uma outra que também é aqui do meu cultivo e está cheia de botões e vou falar para você porque que essa daqui não soltou botões, tá? Então acompanha até o final. Vou passar a dica também de cultivo da Orquídea Miltácea, que é da família das Miltônias. Como você conseguir cultivar e ter floração, vou mostrar resultado também. Desde já quero agradecer a cada um dos meus seguidores. Quem me acompanha viu que ontem eu bati a minha meta aqui no YouTube de 100 mil seguidores. Estou muito feliz, minha gratidão a cada um de vocês. E acompanha aqui agora que eu vou estar passando todas as dicas aqui para vocês, tá? Vou começar o vídeo, gente, mostrando essa daqui para vocês, ó. Esse é o local que ela fica, bem no baixo, olha aqui, no pilar do Orquidário, bem na parte de baixo, mas ela não soltou nenhum botãozinho e a planta tá linda, maravilhosa. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Ela tá sendo adubada com a mesma adubação das minhas Orquídeas. Atualmente eu tô fazendo a mesma adubação nas flores de maio, tem adubo orgânico, tem o osmocote também, que é o de bolinha, que eu coloco ali no substrato. Então ela tá bem nutrida, mas não soltou botões. E baseado no resultado que eu tive na outra, que eu vou mostrar para vocês, eu posso afirmar para você que para a flor de maio florescer, você precisa colocar ela em um local bem fresquinho, com bastante umidade ambiente. Creio que esse seja o fator principal para você conseguir floração na sua flor de maio, tá, gente? Essa fica aqui, ó. Tem uma certa umidade ambiente, porque ela tá perto aqui do chão, mas ela não soltou o botão recebe também a luz filtrada do sol e tá assim. Agora eu vou ali mostrar a outra para vocês verem o resultado que eu estou tendo. Primeiro quero que vocês observam o localzinho dela, ó. É a mesma coisa da outra. No pilar do orquidário bem próximo ao chão, mas um fator que tá contribuindo para o meu resultado, são essas plantas aqui, ó, essa samambaia, que deixa esse cantinho bem fresquinho, com bastante umidade ambiente, tá, pessoal? Vou mostrar aqui agora para vocês, ó, o resultado dessa daqui, olha, gente, tem botão aqui, aqui tem botãozinho, aqui, ó, tem botão também, aqui desse lado, ó, ó, para vocês verem botão, aqui também tá se formando botãozinho. Então, ela tá saindo vários botãozinho, e ainda eu creio que vai sair mais, ó, começando a se formar aqui, e o local, gente, tá sendo o fator principal para eu ter esse resultado, observa. Ela fica praticamente no mesmo, na mesma altura do que aquela outra, que não soltou nenhum botão, mas olha, olha aqui, ó, do lado, olha o tanto de samambaia, por sinal, tá maravilhosa. Olha como que tá linda as minhas samambaia, gente. Isso daqui é um fator que ajuda demais na umidade ambiente, ajuda a refrescar esse cantinho aqui, deixa um local bem fresquinho, tá? Pra mim é flor de maio, e olha aqui, ó, mais botão aqui também. Pega esse solzinho filtrado, mas é bem fraquinho, tá, gente? Então, o fator que eu considero fundamental para a flor de maio florescer é... Tá de ambiente, um local bem fresquinho. Se fazer dias de frio, vai estimular ainda mais a floração da sua flor de maio, tá, coisa mais linda. E as orquídeas da família das miltonias, eu só consegui cultivar essa orquídea aqui, ó, que inclusive tá aqui, ó, com haste floral. Essa daqui é uma miltácea, coisa mais linda. Quando abrir a floração, vou mostrar pra vocês. Só depois que eu coloquei ela também nesse cantinho. Então, ela recebe uma certa luz, bastante claridade e um local de umidade e com bastante frescor. E o resultado, olha essa linda haste floral, brotações bonitas, os bulbos sempre bem hidratados. Olha aí pra vocês verem como que a planta tá bonita, super enraizada aqui, tá na madeira. Aqui, gente, a rega é diária, tá? Eu rego todo dia. No final do dia, eu tô fazendo as minhas regas. Adubação semanal. Quem quiser saber a respeito de adubação, lá na página do canal tem a playlist só sobre adubação pra orquídea. É só vocês irem lá que vai ter bastante vídeos lá pra vocês, tá? Pra ajudar. Então, coloca as suas meninas na umidade correta, na luz certa, que vocês vão ter muitas florações também, tá, gente? Ó, que coisa linda. Tô muito feliz com o resultado. E com o resultado da flor de maio também, tá? Eu vou tá tirando aquela outra de lá e vou colocar aqui, ó, no meio também, aqui das minhas samambaias, pra ver se ela vem com floração ainda, tá? Até com oncidium, tá, gente? Vocês podem cultivar com menos luz, com esse mesmo tipo de ambiente que vocês terão resultados bons também, tá? Fica essa dica pra vocês. Quando abrir floração, vou tá compartilhando. Espero que vocês possam aproveitar essas dicas que eu passei hoje. Um ótimo dia. Fica todos com Deus. E até a próxima.